Quanto que é 35 dividido por 6? Não, essa conta... É, então 5? Essa conta não tá certa. Não tá certa. Porque são... Dadíssima dá. Dá 5,88888888888. Olá, tchan! Aqui vai uma receita da minha taverna. Eu só compartilho isso com meus amigos. Oba! Jantar de salimão. 5? Não faz sentido essa conta na minha cabeça. Ó! Ó! Pensa pra mim, pensa pra mim. Não é pensa comigo, é pensa pra mim. Porque eu não quero pensar, não. 5 vezes 6 é 30. Eu preciso... Ó! Imagina, são 35 dias. Certo? Pra gente separar esses dias... Em uma semana... Ah! Não, deu certo. Dá 5 semanas. Pra gente separar esses 35 dias em uma semana de 6... Digamos que a semana não tenha 6. Que seja uma semana de segunda a sábado. Aí, pra separar, fica 5,8. É, 5 é alguma coisa. Tá certo. São 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas e uns dias, exatamente. 5 semanas são... É um mês, né? Um mês e pouco. Ah, aqui o mês tem 4 semanas, né? O mês tem 4 semanas. Só agosto que teve 5, né? Quer dizer, depende. Às vezes tem 5 mesmo. Às vezes tem 5, às vezes não tem. Ô, Pipoca, quando a gente for pra ilha, vai ter uma casa pra mim e pra você? Na ilha ou a gente vai dividir a mesma casa? Amanhã você termina o centro? Eba! Divide a mesma casa? Entendeu. Cada um com uma cama? Ai, que legal. Tem alguém pescando aqui, hein? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Onde é que essa pessoa está pescando? Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui pra dar um presente aqui pra esse senhor. Barba loira, de novo. Barba loira. Loura. Loura ou loira? Muitas árvores para quebrar. Pra eu fazer expansão na minha casa. Que rico. Mais coisa pro Pipoquinha decorar. Pra quando eu me casar, a casa ser muito bem equipada para a minha esposa. Ai, a gente tem que construir um barco lá também, né? Barco do... Ah, pra esse lado aqui que eu quero que caia. Ou não. Pode ser pra esse lado mesmo. Não caiu nada na água. Ah, sabe aquela placa com peixe pra fora do aquário? Aham. Ela mostra, né? As informações dos peixinhos que tem lá. Não mostra? Mostra os peixinhos. Pra fora do aquário tem uma que mostra o peixe que a gente acabou de colocar, né? O peixe que tá em exibição. Ó, legal. Aham. Uma daorinha. Já tinha percebido isso. Panelinha. Cozinhou muito? Cozinhou muito? Tô fazendo panelinha. E você não tá incluída? Ah! Só porque você tem esposa e filha? É a panelinha das famílias. Só porque eu sou uma pessoa que não tem família. Meu pai, inclusive, nunca mais me mandou nada, né? Nem um bolo, nem umas pedras. Nem umas grana. Eu nem espero que ele me mande mais, né? Mas... O pai só manda coisa pra gente no primeiro ano? Depois ele não manda mais nada? Você acha que minha mãe também? Acho que eram uns dias específicos. E quando é o nosso aniversário no jogo? Podia ter, né? Nosso aniversário no jogo. Ia ser legal se tivesse. Ia ser muito legal se tivesse, inclusive. Tá pensou fazer uma festinha pra gente no jogo? Nossa, ó lá. Criadores de mods. Faça um mod com o nosso aniversário. Ah, lá. Tem um mod que dá pra colocar seu aniversário no jogo. Depois vamos testar ele, Pipoca? Fazer uma festa de aniversário pra nós? Você fala com o povo e eles te dão presente. Caracas. Vamos testar esse depois? Mais pra frente. Depois que a gente acabar esse daqui do aquário. Amanhã pega o repolho e sai correndo pros tempos. Combinado. Combinado. Bora lá, bora lá. Corre! 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 Repolho! É aniversário de alguém hoje? Aniversário da Maru. Vamos dar aquela barra de ouro pra ela. Não, barra de ouro já dei. É barra de vídeo. Como você está? Espero que você goste dos presentes que enviei, Emily. Ah, obrigada. Vou vender seu presente, minha querida. Corre, 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 corre. Repolho! E aí? Vou só falar com o estilinho. Oi, estilo. Dar uma água pra ele aqui. Pegar aqui um negócio. Não é aqui. Oh no, não é aqui. É aqui. Barra de lírio. Ai, costou meu pulso. Meu pulso. Ah! Centro comunidade! Finalmente, finalmente, terminamos o centro comunidade. Let's go, let's go. Let's go, my friends. Let's go. Finalmente. Finalmente. Ah, moleque! Gerador de sementes. Muitos júminos. Último pacote. Adeus, Chan. Ai, me arrepiei! Ah, que lindo, cara. Estão dando tchauzinho. Dê, chau. Ah. Sumiram. Os júminos voltaram ao mundo dos espíritos. Ai, velho. Estou toda arrepiada, cara. Como se eu não tivesse jogado esse jogo antes, né? Ah, porque eu não consigo sentar nesse sofá. Ah. Aqui eu consigo sentar. Aqui também. Aqui também. Hehehe. Lindo! Centro comunista, como diz o Pipoca. Dá pra gente cozinhar aqui? Não. Ah, devia dar, né? Muito lindo, muito lindo. Centro comunista. Fofo demais. Fofo demais. Qualquer coisa que pega pra fazer vinho ou geléia, coloca no baú da cabana. Tá. Beleza. Temos aqui a sala. Temos aqui a caldeira. Temos aqui o aquário sem peixes. Temos aqui o aquário sem peixes. Temos aqui um sofá. Centavo. Lindo. Ai, olha só que lindo. Tá funcionando até o reloginho, cara. É isso. Cadê a Maru? Maru? Ah, tá aqui, ó. Na casa dela. Vou subir. Maru? Será que ela tá no quarto dela? Parece não estar no quarto dela. Cadê a Maru? Cadê a Maru? Cadê a Maru? Ué? Ela tá aqui? Mas onde? Na cozinha? Ah, tá aqui. Nossa. Toma aí, minha querida. Você se lembrou do meu aniversário. Valeu, isso é ótimo. Nada, minha querida. Você tá gostando da estação? Tô. Tá tão quente esse ano. Verdade. Tira. Não é verdade, não. Não. É mentira. É mentira que é verdade. Não. Cadê meu amigo Linus? Toma aí, Linus, um presente. Lindo demais. Eu tenho que ter medo de estranhos. A maioria das pessoas não gosta de homem selvagem. Linus, você exagera às vezes, cara. O que mais eu tenho que pescar um baiacu, pipoca? Onde é que tem baiacu? Meio dia 16, no oceano. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vai pra lá que eu vou. Ai. Vai pra lá que eu vou. Tô aqui nesse marzão, pegar um bacaiuzão. Bacaiu. É baiacu, não é bacaiu. Risgue aí, bacaiu. Não. Não. Bacaiu, é você? Bacaiu. Ah, isso. Cadê o Demetrius? Vamos lá, leva pra ele. Demetrius. Onde é que ele tá? Onde é que é isso aqui? Ai, não. E R. Tá, caiu. Fechado às quartas-feiras. Onde é mais? Não era aqui que ele tava? Não. Ah, ele tá aqui em cima. Pera aqui, pera, pera. Ele tá aqui no centro comunista. Alô? Demetrius? Cadê tu? Não é aqui, não? Não. Onde é que eu tô? Ah, não. É assim. Ele tá ali do lado da fonte. Coelho. Oi, meu querido. Toma aí, seu bacaiu. Aí está você. O espécime parece perfeito. Vou colocá-la no gelo imediatamente. Obrigada, tia. No gelo? Coloca ele na acuinha mesmo. Na acuinha. Vou pegar a grana aqui. Mil dinheiros. O que a pipoca falou mesmo? Qualquer coisa que pegar pra fazer vinho ou geleia, coloca no baú da cabana. Ok. Ah, tinha mais uma carta aqui, ó. Amanhã vamos nos reunir na praia pra aluar o anual da Vila Pelicanos. O destaque do evento é a festa americana da comunidade. Traga algo gostoso pra contribuir. O governador em pessoa virar o evento, então esforce bastante. Ok. O que a gente vai levar, a pipoca de bônus? Pro governador ficar feliz com nós. Carta. Tchan, todos estão falando da sua generosidade ultimamente. Aparentemente, andam aparecendo pacotes nas casas das pessoas com itens que enviaram anos atrás no mural do centro comunitário. E os pacotes são todos interessados da sua fazenda, ok? Obrigado por sair da sua rotina pra fazer algo assim. Todos nós na cidade estamos muito impressionados. Ah, não. Eu não tô incluída. Ai, pipoquinha. Tá incluído sim. Eu deixo você ser incluído na minha panelinha. Mas eu não fiz nada disso, não. Foi os júminos. Foi os juninhos. Quanto tempo vai demorar pra pôr o lúpulo? Daqui quatro dias ainda. Olha lá, o centro comunista. Ah, os balangos voando. Mas é hoje o festival. Tá fechado por causa do festival, né? Eu pensei que dava pra gente interagir mesmo assim. Todo mundo. Ó, o carinha que cozinhando é a mulher que gosta de boca livre só no pé dele, né? Pra comer as comidas. Ah, o bobozinho aqui, mano. Todo mundo participando do centro comunidade, né? Vai ter que pular? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não. Eu não quero pular, não. Não, pipoca. Eu não quero pular. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Não sei como você conseguiu, Tia, mas o centro comunitário nunca esteve tão bonito. Você prestou um grande serviço à Vila Pelicanos. Todos nas cidades são muito felizes. Como forma de dizer obrigado, gostaria de presenteá-lo com a maior honra dessa cidade. O primeiro é do vale. Você merece. Troféu do vale. Recebi o troféu. Chega. Pronto. Voz resmungo, resmungo. Quem não gostou? Quem é essa pessoa? Ah, o Joja. As vendas estão despincando. Pra onde foram todos os meus clientes? Ah, Morris. Ó quem tá aqui, o cara do museu. O quê? Todos os meus clientes aqui? Isso não é bom? O que acha? Ó o Pierre, ó. O Pierreão. Vamos ser razoáveis. Vamos resolver isso a modo antigo. Não, vamos ser razoáveis. Não tem problema. Basta eu dar um desconto de 75% e os meus clientes irão rastejando, implorando por perdão. Quem viver, verá. Oi, Guto. Boa noite. Não. Dessa vez, não. Reúnam-se, pessoal. Eita nós, eita nós. Vamos! Eu tenho festival ainda. Lembro-me do primeiro dia de quando me mudei pra Vila Pelicanos. Como este centro era agitado e cheio de vida. Nós nos juntamos pra fazer da cidade um lugar melhor. Havia um verdadeiro senso de comunidade. George, você sempre costumava resolver o caça-palavras enquanto bebia café na cozinha da comunidade. Lembra-se? Bons tempos. Emily, você construiu essa faixa personalizada para a feira do Vale do Orvalho. Eu me lembro de você ter trabalhado nela por anos. Foi! Foi muito divertido! Ai, minha esposa, quer dizer, namorada. Willie? Eu? Lembra de quando seu pequeno experimento com caranguejo saiu do controle? Hehe, e como lembro, nós aparecemos uma manhã e o lugar estava cheio deles. Mas o Gan salvou o dia com uma ideia brilhante. Um banquete de perna de caranguejos pro vale todo. Eu ainda sonho com aquela pasta de alho. Estão vendo, pessoal? Nossa comunidade é o que faz da Vila Pelicanos um lugar especial. Quando o Mercado Jó já veio pra cidade, nos esquecemos disso. Mas agora, graças a Chan, temos uma segunda chance. Peço que vocês se unam a mim em um boicote ao Mercado Jója. Nós temos a força pra lutar por nosso antigo estilo de vida. Quem está comigo? Quem está com ele? Ah, tá. Morei por muito tempo nessa cidade pra Vila Arruinada. Você pode contar comigo. Sou dentro, boicote, eu também, já era. Chega de Jója. Estou acabado. Spoiler, é verdade. Nunca mais se ouviu falar de Morris e seus capangas no Mercado Jója. Ah, mó bonitinha a cena. Queria ver tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma